Meu dinheiro foi embora, o meu bolso só chora, mas sempre dá pra melhorar. Acabou a sofrência do seu bolso. FinanZero é o buscador de empréstimo online, até 10 ofertas pré-aprovadas. Vou de FinanZero agora, do sufoco do fora, minha carteira adora. finanzero.com.br. A gente busca, você escolhe. Inscreva-se no canal.